Olá, eu quero falar com vocês de três conceitos que eu julgo importantes para a gente pensar politicamente. O primeiro deles está baseado em Gilles Deleuze e os dois segundos estão baseados em Michel Foucault. Começo pela ideia de minoria. Muita gente pensa que minoria é alguma coisa que se define quantitativamente. E se fosse assim, a gente chegaria a algumas incongruências. Exemplo no caso brasileiro. Os negros são maioria da nossa população e, no entanto, eles estão subrepresentados no parlamento, nos executivos, em todas as instâncias institucionais do país. Portanto, maioria ou minoria não devem ser pensados desse ponto de vista, do ponto de vista da quantidade. Mas sim do acesso a técnicas de governo, técnicas de poder e representação institucional. Se a gente pensa nesses termos, o que a gente acaba vendo é que o que seriam maiorias, mulheres e negros, por exemplo, são minorias, porque tem limitações nesses acessos. Ao passo que minorias claras, homens brancos com mais de 40 anos e com formação universitária, tem uma grande porção do poder no país. Então, minoria se define com relação ao acesso às instâncias e técnicas de poder e de governo. E elas representam, do ponto de vista de Gilles Deleuze, uma reserva de transformação. Ou seja, fazer política minoritária implica necessariamente em transformar a ordem. Segundo conceito. A ideia mesmo é de poder. Nós somos levados a pensar o poder como uma substância, como algo que se tem. E como algo como, em sendo titularidade de alguém, permite reprimir aquilo que se não se deseja. É fundamentalmente a posição do monarca, pelo menos do monarca antigo, que com base na lei dizia, não pode isso, não pode aquilo. Era um poder de natureza negativa. O que Foucault nos mostra, um pouco diferentemente dessa ideia, é que há também um poder que é produtivo. E ele começa a qualificar esse poder, por exemplo, pelo poder disciplinar, que é o poder que forma corpos dóceis para o uso do modo capitalista de produção. Ele, por exemplo, o poder disciplinar, treina as pessoas para reproduzir determinadas atividades, cria espaços, retículas, onde cada um deve ficar posicionado, seja na fábrica, na escola, no hospital. Então, esse poder, que é o poder disciplinar, ele produz algo. E esse algo que ele produz são, por exemplo, corpos. Então, ele não é propriamente repressivo. Há outras instâncias de poder que também produzem subjetividade, que não são necessariamente de natureza disciplinar. Tudo que se refere ao controle, que é muito disseminado na contemporaneidade, está na instância de poder e de um poder produtivo. O médico me disse que não deve fumar, não deve beber, tem que meditar, tem que fazer uma série de coisas para ter saúde. Veja, trata-se de uma instância de poder que produz uma determinada qualidade de corpo. E, portanto, para concluir essa ideia, não se deve pensar no poder como meramente repressivo. O poder é produtivo e, na contemporaneidade, diga-se de passagem, a parte mais relevante do poder é produtiva, está certo? Terceiro conceito também esse relacionado a Foucault. Imaginar, ter em mente, que o poder não é um isto, não é uma substância. Ele não é alguma coisa que é pontual, que se realiza de uma pessoa ou agência estatal contra outra pessoa. O poder, a rigor, é uma rede de poderes em que todo mundo, ao mesmo tempo, exerce poder e sofre efeitos de poder. O que significa dizer que não existe uma vida, ou não se pode conceber a vida, que não compreenda também o poder. O nosso processo de socialização está absolutamente implicado, por exemplo, com o poder. E, de novo, é muito importante entender isso, porque se a gente entende que o poder é uma rede de poderes, ele está presente em qualquer lugar, está certo? E a resistência também pode se dar em qualquer lugar. Para lembrar para vocês instâncias de poderes que, às vezes, a gente não imagina como tal, aquelas pessoas que controlam o acesso, por exemplo, a agências públicas. Voa o INSS, tem alguém que está organizando a fila. Voa o banco, tem alguém que me diz que eu tenho que esperar tal ou qual caixa. Ali se exerce o poder, nesse sentido, de organizar as pessoas que procuram determinadas qualidades de serviço. Bom, e vocês podem imaginar isso é infinito. Então, o poder não tem a ver, inclusive, com a ideia de poderoso, no sentido próprio. O presidente da república é poderoso. É claro que ele tem uma grande amplitude de poder. Mas o poder dele só funciona à medida que poderes ou instâncias de poderes outras também funcionem, está certo? Quer dizer, desde a guarda presidencial, que não funcionou, por exemplo, em 8 de janeiro, está certo? Até a pessoa que controla acesso ao Palácio do Planalto, o burocrata que faz a agenda do presidente, enfim. Tudo isso tem que funcionar para que um grande poder se exerça como tal, está certo? Então, era o que eu queria falar com vocês. Essas três naturezas de conceito, que, a meu juízo, são fundamentais para pensar politicamente na contemporaneidade. E o que eu resumo aqui, está certo? Quer dizer, a ideia de minoria, o fato de que o poder não é uma coisa em si, e ele não é repressivo em sentido próprio, mas ele também é produtivo. E o fato de que, em termos de poder, o que se produz é uma rede de poderes em que todo mundo exerce poder e sofre efeitos de poder. Está certo? Bom, a mensagem era essa. Agradeço a vocês a gentileza de me ouvirem, se for o caso. E estou aqui para que a gente possa se encontrar em uma nova oportunidade mais adiante. Um abração para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.